Da minha janela atua Da minha janela atua E é o salto de uma cobra E é o salto de uma cobra Eu espero te chamar Eu espero te chamar A tua mãe, minha sogra E a tua mãe, minha sogra O meu amor não é este O meu amor não é este O meu amor está tocado E o meu amor está jogado O meu tem barreta sua O meu tem barreta sua O meu tem no encarnado O meu tem no encarnado O meu amor é uma burra O meu amor é uma burra No vestir e no calçar No vestir e no calçar É o gabão que eu lhe dou É o gabão que eu lhe dou Aonde quer que chegar E aonde quer que chegar O meu amor é um burro O meu amor é um burro E eu não tenho culpa disso Eu não tenho culpa disso Toda a gente se admira Toda a gente se admira De eu ter assim um terrível De eu ter assim um terrível O meu amor é um burro O meu amor é um burro Não quero que fale ninguém Não quero que fale ninguém Eu falo quem me fala Eu falo quem me fala Faça ela assim também Faça ela assim também O meu amor é um burro O meu amor é um burro Sempre lhe o hei de chamar Sempre lhe o hei de chamar Até não tirar doente Até não tirar doente Quando se vai a soar Quando se vai a soar Eu falo quem me fala Quando se vai a soar Eu falo quem me fala Música Oliveira chora, 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 chora E tem razão roubar E a denturinha deitar a minha ragojão Se Oliveirinha falasse Ela diria que viu Debaixo da sua rama Grande o amor descobriu Oliveirinha de serra E o vento leva a flores Só a mim ninguém me leva Para o pé do meu amor Oliveirinha do bairro Tem a folha ao saneio Quem namora escondida Passam sentimentos crueis Oliveirinha tem rama, tem rama A Oliveira quem namora As escondidas está sempre na brincadeira Fui um ano aceitou Dejurei para nunca mais Só batim pedras e macos No meio dos Oliveiros A Ruminha chora, chora, chora A Ruminha chora, chora, aquele rau para o ninho A Ruminha chora, chora, aquele rau para o ninho Olhar a Ruminha chora, chora, aquele rau para o ninho Que caiu no laço Logo lá se pôs Traz um abraço Com desembaraço Olhar a Ruminha chora, aquele rau para o ninho Que caiu no laço Logo lá se pôs Traz um abraço Com desembaraço Olhar a Ruminha chora, aquele rau para o ninho Que caiu no laço A Ruminha chora, chora, aquele rau para o ninho A Ruminha chora, aquele rau para o ninho A Rulinha chora, chora Roubarão-lhe o namorado A Rulinha chora, chora Roubarão-lhe o namorado Olha a Rulinha que doou roubou E veio no ar, se doou roubou Dá-lhe um abraço, vou-te separar Olha a Rulinha que doou roubou